Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet Antes de começarmos o vídeo de hoje, para você que não é inscrito, eu já vou pedir para você se inscrever no canal Deixar o like, que é muito importante também, não é apenas as visualizações, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui com essa belezinha Ele nasceu tem três dias, pensa num trem imperativo Vem cá, vem cá, vem cá com a mãe Muito imperativo Gente, no vídeo de hoje eu quero agradecer aos 630 inscritos que nós obtivemos aí nessa caminhada, nessa jornada de youtuber Eu vou contar um pouquinho para vocês hoje, o porquê eu estou agradecendo vocês e o porquê do canal Bom, eu sempre gostei de animais, como eu disse em um dos meus vídeos, né? Eu sou neta de passarinheiro e pescador Então eu cresci no meio de animais Eu sempre gostei muito Então assim, eu fiz um vídeo referente ao meu transtorno de ansiedade generalizada Eu estarei deixando no card aqui ao lado o vídeo para vocês estarem vendo Então eu comecei o canal durante esse período de crise Então quem puder dar uma olhada nos primeiros vídeos do canal Vai ver que eu falava mais brando, eu falava mais calmamente Então tipo assim, era tudo questão da medicação e não era eu, Camila e Vitória Então pessoal, eu quero agradecer vocês porque realmente não foi uma caminhada fácil Não foi um momento difícil da minha vida Não foi um momento fácil da minha vida Então o canal, ele me reviveu O canal ele reviveu e me ajudou a ir atrás daquilo que eu gosto Que é essas belezinhas, né? Os animais que eu crio, os animais que eu tenho Eu quero agradecer imensamente a Cleo Pires O canal dela, eu estarei deixando ao card do lado também O recanto da Cleo Ela foi uma grande amiga para mim Não só uma amiga, como uma irmã, uma companheira Na época que eu estava afastada pelo INSS Que eu estava começando o canal Não foi fácil Ela me deu muita força porque várias vezes eu pensei em desistir E ela sempre falava Não amiga, tenha paciência, você vai conseguir A gente vai chegar lá Então assim, eu quero agradecer muito ao apoio dessa minha amiga Se vocês puderem, dá uma olhada no canal dela Se inscrevam também para ajudar Eu estarei deixando na descrição do vídeo O canal dela também O Instagram Seguem lá É uma pessoa maravilhosa Eu quero, desde já, mandar um abraço E um beijo bem grande para o meu grande e querido amigo Jarles Que também está aí sempre me acompanhando Dando sugestões de vídeo No entanto, que o próximo vídeo do canal vai ser a pedido dele Que vai ser o manuseio das tarângulas Eu estarei ensinando a manusear A como fazer o manuseio delas E estarei falando também um pouco da minha nova espécie Que eu adquiri Que é a Efebopos murilos A famosa Esqueleton Como vocês podem ver aqui ao lado É uma aranha maravilhosa É uma tarântula esplêndida Muito linda mesmo Então pessoal O vídeo de hoje é um vídeo bem curtinho Eu quero estar agradecendo a todos aí Porque por mais que eu tenha os meus animais Eu não conseguiria sem vocês também Quero agradecer muito Do fundo do meu coração A todo mundo que está aí me ajudando Me incentivando Me dando forças E é isso pessoal Um grande beijo a todos Eu quero estar agradecendo a todos Eu quero estar agradecendo a todos